E aí, pessoal? Eu sou o Steph Roy e hoje vou trazer pra vocês mais uma lenda mais vindo da nossa mitologia brasileira, diretamente da página Minma Meluco, link na descrição pra vocês conferirem. E hoje vou falar sobre o Vira-Roupas e vamos lá! Vira-Roupas As velhas lavadeiras de outrora, em qualquer país do mundo, acreditavam na existência de um ente malévolo, que se divertia virando ao avesso a roupa deixada no coradouro, ensaboada, para enxugar, arrancando os botões, enchendo de areia os bolsos, além de deixar riscos nas peças mais cuidadosamente recomendadas. Traços pretos em roupas brancas, traços brancos em roupa escura. Impossíveis de explicação. No Brasil, na maioria dos casos, não identificavam o doente malfazejo, senão com vaga sinonimia diabólica, uma coisa ruim, o FUT. O não sei que diga, etc. Joana de Modesto, a mais antiga lavadeira de Natal, contou muitas histórias misteriosas ocorridas na lavagem de roupa nos rios e lagoas dos arredores da cidade. Ademar Vital denominava o Vira-Roupas. Vira-Roupas é homem alto e magro, muito ligeiro e muito esperto. Era o pesadelo das lavadeiras paraibanas. E essa lenda, pessoal, é um pouco estranha. Porque eu não consigo... assim, eu tenho uma ideia de lavadeira de filmes europeus. Pouco tenho ideia de lavadeiras no Brasil. Mas eu acho que naquela época era bem parecido. Eu não consigo conceber a ideia de alguém chegando furtivamente e enfiando areia nos bolsos das calças, das camisas, virando a roupa ao avesso, arrancando os botões. Eu não consigo ter a ideia de alguém fazendo isso, um espírito fazendo isso, uma entidade, enfim. Ou até um ser humano mesmo fazendo isso, porque é meio sem sentido por que fazer isso, sabe? Não tem por que, é só... Se era uma pessoa, em vez de uma entidade como acreditavam, era alguém sem ter o que fazer. Porque, pelo amor de Deus, eu não tenho... Enfim... Espero que vocês tenham gostado dessa lenda. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Like ou dislike para dizer o que vocês acharam desse vídeo. Compartilhem em suas redes sociais. Me sigam nas minhas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Espero vê-los no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui!